Bom, uma das vantagens que eu percebo no curso do Language é que eu utilizo muitos materiais que nós vimos em sala. Primeiro a gente aprende como aluno um vocabulário mais sofisticado, mais avançado e aí eu consigo colocar em prática. E sabe o que é interessante? Depois que eu aplico a atividade com eles, eu costumo falar que isso foi dado no curso para professores para eles perceberem que eles conseguem lidar com algo mais avançado, algo que um professor já teve que passar por isso. Então isso é bem legal. E os meus alunos todos sabem que toda sexta há anos esse horário é sagrado para mim porque eu sinto como se fosse uma supervisão. A gente divide muita informação, a gente troca muito, mas a gente também faz amizades além de aprender.